o dia da poesia é dia não é só para ler poemas e eu não vou ler poemas não gosto de ler poemas não tenho jeito de ler poemas mas vou eu vou ler dois depoimentos de dois poetas muito queridos meus um já morreu morreu há pouco tempo o Cláudio Vila e eu tenho imensa pena que ele tenha desaparecido faz-nos imenso a falta no livro quatidiano na conversa não é só na biblioteca não é só falta de novos poemas dele não não é o convívio convívio com o Cláudio e o outro está vivo vivo fresco e radioso que é o Floriano Martins então neste livro o que é poesia o Edson Cruz organizador convidou vários poetas para responderem a duas ou três perguntas muito pequeninas são sempre as mesmas e publicou isso na confraria do vento Caliban e então é o que eu vou ler esse inquérito feito ao Cláudio Vila a ver se ficamos a saber o que é poesia certo de uma vez por todas vamos ficar a saber o que é poesia o que é poesia para você é o mais absoluto estado de entrega ao mundo responde ao olhador floriano é o que um iniciante no fazer poético deve perseguir e de que maneira e errar e errar intensamente não há melhor escola eu concordo com o Floriano nós aprendemos com uh Deve perseguir o erro obsessivamente até alcançar a sua outra margem, o que evidentemente não lhe dará garantia alguma de que um novo erro não se produza. Porém, cuidar com um grau igual de obsessão para não repetir erro algum, por maior que seja. Bom, mas como conselho não é coisa que se dê? E pergunta ao Edson Cruz. Cita-nos três poetas e três textos referenciais para seu trabalho poético. Por que estas escolhas? Resposta do Floriano, que se vai desviar um pouco da poesia, para abrir a música. E eu também iria. Diz ele. A ópera Rock 200 Motels, do Frank Zappa, ainda na adolescência, foi algo de grande impacto para mim, o ambiente operístico mesclado ao teatro do absurdo. Outra leitura marcante foi The Dark Knight, o Batman na versão de Frank Miller, não só pela recriação do personagem, como também pela estrutura do cómic, com todo aquele tratamento da crónica policial e a reportagem jornalística. O Balcão, de Jean Genet, completa a trilogia pela pausa diacénica, as dificuldades que impunha a sua montagem. Foram três grandes impactos aos quais não correspondeu jamais a leitura de um só poema. Sim, pois nós pensamos muitas vezes que o poeta se aprende ou se inspira com outros poetas, mas pode não acontecer isso. Ele pode ser profundamente emocionado, inspirado, chocado pela música e pelo teatro, ou pelo cinema, ou pelas artes, como referiu o Floriano Martins. E agora vamos ver, neste dia da poesia, em que se fala de poesia, em que estamos a saber o que é poesia, espero que nunca mais ninguém pergunte o que é poesia, vamos ver o que diz o Cláudio Viller. O que é poesia para você? Uma aventura, um modo de expressar a imaginação e de expressar a paixão, uma operação sobre a linguagem, uma experiência de liberdade e também de possessão. O que um iniciante no fazer poético deve perseguir e de que maneira? Não deve perseguir nada, deve deixar acontecer, mas é preciso ler poesia e, através da leitura, encontrar a sua própria identidade literária. Sim, sim, eu concordo absolutamente com o Cláudio, porque é um pouco, para não dizer bastante, muito horrível de pararmos com poetas, hoje, que não têm a mínima experiência de leitura da poesia contemporânea e nos veem com umas rimas que são do tempo, no mínimo, são do tempo dos dinossauros e os dinossauros resolveram todos esses problemas de métrica, de classicismo e de mitologia, etc., etc., e não precisam que venham imitadores. Em 2000, e troca o passo, nós já estamos no século XXI, há pessoas que ainda não deram conta, poetas que não deram conta, mas deviam dar conta, para terem vergonha na cara. Então, pergunto ao Edson Cruz, cita-nos três poetas e três textos referenciais para seu trabalho poético. Porquê estas escolhas? Ora, as escolhas do Cláudio Vila acertam no alvo das minhas... Eu não diria que são as minhas escolhas, são os homens da minha vida. Alguns homens da minha vida, dois, dois pelo menos. Ora, respondo o Cláudio, só três. Federico Garcia Lorca, poeta em Nova Iorque, Jorge de Lima, invenção de Orfeu, André Breton e União Libre, principalmente, e também o restante. Mais, Genesberg, de Uivo... Já ouvi dizer Genesberg, não sei qual das duas formas está certa. Não me vou preocupar com isso, porque os nomes estrangeiros não sou a favor de que se traduzam. Traduziram uma vez o João Tiago Rousseau, o nome de um filósofo e de um imenso trabalho, descobrir quem era a criatura, não é? Portanto, não sou a favor de que se traduzam, mas que se leiam à maneira de cada país, de cada língua, os nomes estrangeiros, enfim. Portanto, Genesberg, de Uivo, Herberto Helder, que é uma das minhas referências, considero que os meus dois livros sobre o Herberto Helder são as minhas duas obras de referência, Fernando Pessoa, Octávio Paz, tantos outros, ampliaram minha percepção de poesia. E acabou, cá está, pronto. Para o dia de poesia, eu escolhi dois queridos, dois brasileiros. Eu, em matéria de publicação, sou mais brasileira do que portuguesa, porque tenho estado a ser traduzida, traduzida não, tenho estado a ser publicada no Brasil, e público imensos brasileiros, no TRIPROF, e não estou em má companhia. Bolsonaro, os à parte, estou em ótima companhia. Tchau, bom fim de dia da poesia.